Os protótipos são cuidadosamente disfarçados, mas não podem esconder seu caráter de carros de alto desempenho. A futura geração do BMW M5 entrou na fase prática de seu processo de desenvolvimento em série. O novo sedã de alto desempenho da BMW M está agora concluindo seus test-drives em vias públicas, campos de testes e pistas de corrida do BMW Group em todo o mundo. Além disso, os fãs da marca BMW M podem esperar mais um resultado da ofensiva de produtos que continuará no ano de 2024. A BMW MGMBH agora confirmou oficialmente que, com a nova edição do BMW M5, adicionará um variante Touring à sua gama de modelos. A simbiose perfeita de desempenho típico M, conforto intransigente em longas distâncias e espaço impressionante experimentará um renascimento em 2024 com o novo BMW M5 Touring. Assim como o futuro BMW M5 sedã, a variante Touring também contará com um sistema de acionamento parcialmente eletrificado completamente novo. Suas características de desempenho típicas do M, bem como a tecnologia de chassi ajustada com precisão e refinada com sistemas inovadores, facilitam a dinâmica de direção e agilidade em um nível único nesta classe de veículo. Assim, a BMW MGMBH está progredindo constantemente em seu caminho para a eletrificação. Agora também estamos instalando um sistema de acionamento híbrido com desempenho M típico em outros carros de alto desempenho, diz Dirk Hacker, chefe de desenvolvimento da BMW MGMBH.